A gente tem calculadora, se for precisar, tá? A gente tem calculadora, se for precisar, tá? Aqui também está o meu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-los. Ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. E dê a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Existe um mapa para todos nós. Se nós o vemos e o seguimos. Onde é bendita? Não nos perderemos, só temos de escolher. É o tesouro no final da jornada dessa vida. E dê a razão pela jornada dessa vida. E dê a razão pela jornada dessa vida. E dê a razão pela qual eu vivo. Será o teu tesouro até morrer. O tesouro no final da jornada dessa vida. O tesouro no final da jornada dessa vida. E dê a razão pela qual eu vivo. E dê a razão pela qual eu vivo. Cristo é o tesouro É a razão pela qual eu vivo Será o meu tesouro Até eu morrer Não Cristo é o tesouro Até eu morrer Amém